Querido Espírito Santo, desejo que abraces o meu coração, a minha mente, o meu ser profundo Porque nos teus braços é que eu posso entender e viver a palavra do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo Que nos é trazida em seu Evangelho por São Mateus capítulo 5 dos versos 13 a 16 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Vós sois o sal da terra, ora se o sal se tornar insonso com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, se não para ser jogado fora e ser pisado pelos homens Vós sois a luz do mundo, não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha Mas sim num candeeiro onde brilha para todos os que estão na casa Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens Para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus Palavra da salvação, glória a vós Senhor Neste texto, Jesus nos dá um grande privilégio De nos chamar de sal, de nos chamar de luz Todos nós conhecemos a importância do sal Muito sal estraga a comida Nenhum sal não traz sabor Mas o equilíbrio deste tempero exato Nos é dado pela sabedoria de Deus Que quer estar em nós E tornar cada um de nós Um tempero equilibrado, saudável e gostoso Conhecemos muito bem a importância do sal Que preserva os alimentos Que mantém saudável Que serve também para a limpeza de feridas Nós sabemos E Deus nos diz Vós sois o sal da terra Como esta terra necessita Deste tipo de sal Que Jesus está falando em sua palavra Também diz Vós sois a luz no mundo Ninguém é luz Se Jesus Cristo Que é a luz da luz Não estiver dentro de nós Ninguém é luz Se essa luz Não for a própria presença de Jesus Em nossas vidas E não podemos esconder a luz A luz não é escondida Jamais será escondida Porque é próprio dela Acontecer É próprio da luz Dar este campo de visão Não sejamos cegos Mas Que possamos ser portadores Da luz que é Cristo em nós Para que todos possam também Serem atraídos Por esta luz Que quer acontecer E estar presente Em todos os corações Da face da terra O povo que andava nas trevas Viu uma grande luz E Jesus nos convida Para sermos esta luz Que só é possível E só existe Quando ele O filho de Deus O manado Estiver Crescendo Cada vez mais Dentro de nós Sal da terra E luz do mundo Que privilégio Senhor Que o teu Santo Espírito Possa Nos ensinar E nos dar Toda a força necessária Para sermos este tempero Equilibrado Gostoso E para sermos também A tua luz Que brilha No mundo E para todos Amém